canal manulo games diversão informação para você fala aí mano lá do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manulo games eu com vocês aqui o adiós uma vez certo pessoal seguinte esse vídeo foi feito a pedidos e eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook da toyeter pelo apoio dos nossos vídeos já mete o dedo no like se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo a gente precisa e o mundo gamer agradece tá pessoal então é o seguinte ó esses dias a gente fez um vídeo explicando os movimentos aqui ó desse controle certo ó tá os 12 movimentos quem não viu veja lá que o vídeo é bem legal é aí o pessoal tá pedindo aí pra gente olha então traz jogo aí que explora essa idéia aqui né assim né então ó eu já mostrei pra vocês o o esse joguinho aqui ó super monkey ball banana blitz que é bem da hora eu recomendo você jogar aí ó baixa e vai se divertir com a família e com os amigos e esse aqui ó e esse aqui ó que é o outro da série dele certo que é o super monkey ball step and roll que também vai explorar esses movimentos aqui tá pessoal é bem legal de jogar com a família com a criançada aí certo e dá muita risada com os amigos então eu tô recomendando isso daí então cadê cadê o joga aqui é tá pessoal então é bom pra gente é super né começa com s rapaz é pra se divertir com os amigos beleza então super monkey ball step and roll vamos lá então seguinte ó vamos lá vamos lá aí galera seguinte manolada é esse joguinho é bom eu gosto de jogar assim pra se divertir um pouco né fugir dos da 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 ó a macacada aí né então seguinte ó seguinte presta atenção é é a mesma idéia é você tem que mexer no controle assim ó conduzir o macaquinho até um até o estágio lá final como é igual no estilo marco né então vamos lá ó ó aí eu não quero assim né eu quero ninguém não cadê ó ninguém tá sem ninguém a configuração e o jogo principal pessoal esses jogos são jogos casuais mas é muito bem feito do nintendo isso é uma coisa que o nintendo faz legal esse tipo de jogo é jogo bonito é jogo colorido todo mundo gosta a família gosta os amigos gostam a criançada gosta e a gente se diverge dando risada então é esse jogo que eu quero mostrar pra vocês aí ó então seguinte ó aqui eu posso escolher quatro macaquinho o outro o super monkey ball banana blitz se tinha mais escolhas tá esse aqui você tem esses quatro eu vou pegar essa menininha aqui porque no vídeo anterior eu peguei esse molequinho aqui o ai o ai ai e aqui é a mimi né então eu vou dar um ok aqui ó ó ó que legal single play modo cooperado ó que legal isso hein modo maratona para ver quem chega primeiro treinar aqui modo prática e o carinha lá que aí você tem que ter aquele e balance que é bem legal também de jogar e bala só que eu tô sem bala aqui né mas quem tem joga aí se eu não me engano um amigo nosso canal é o ver nessas ele deve ter aí é ver nessas joga aí velho é nóis ó seguinte vamos jogar o seguinte vamos jogar o single play aqui então né só para mostrar a ideia é essa aqui tá pessoal eu já tinha jogado aqui para testar mas eu vou mostrar para vocês como que é é é essa cara aí ó então vamos lá ó vou mostrar só algumas fases ele é muito fácil de zerar eu não vou contar o jogo todo porque eu vou deixar né a surpresa para vocês então também translator está liberdade e aí ó então a brincadeira na família com a muleca daí vai ser quem faz mais rápido quem pega mais bananinha e aqui e vai mais certo pessoal ó se liga ó oi tá Lembrando que você é um macaquinho e você tá dentro de uma bola, você tá dentro de uma bola. Aí você vai andando e a bolinha anda também, e aqui você controla, certo? Vamos ver o que deu aqui. Aí, é da hora, né? O legal disso é o seguinte, se você tem criança pequena em casa, coordenação motora, é muito bom essa brincadeira aí. E agora? Mostra! Mostra! Aí, ó. Tranquilo de jogar, né? A brincadeira é quem faz mais ponta aí, né? Ó, vamos ver aqui, hein? Olha como o jog é bonito, colorido e bem feito, gente. Muito legal! Nossa, aí eu comi tudo agora aqui, hein? Eu quero banana, pra comer as bananas, tudo bom. Se liga, pessoal. Se liga nessa fase aqui, hein? Aqui. Ai. Ai, ai, ai. da hora né então pessoal é esse movimento que tem que fazer ó para guiar o macaquinho né vou jogar mais essa fase aqui para não contar todas as fases para vocês certo ó vamos lá onde é que eu tô onde eu tô aqui ó aqui ó pessoal sacaram aí então pessoal é o seguinte ó presta atenção o jogo é mais essa né que o jogo tá legal ó ó ó ó e aí e aí e aí eu tô jogando aqui né mas ele dá para jogar no e-balance no e-balance né que você vai ficar em pé lá naquela base que vai coordenar o movimento do macaquinho aqui ó isso é o legal também quem tem um e-balance que você se diverte mais né e aproveita e ainda faz o exercício né pessoal então é o seguinte ó eu nossa tô tonto aqui né eu vou ficar por aqui deixa eu parar aqui né então é o seguinte ó eu vou ficando por aqui certo é então esse vídeo ele foi feito e pedido tá lembrando né você pode querer embaixo se você não souber movimentar certo a o macaquinho aí eu vou ficando por aqui eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter que acompanha aí os nossos vídeos certo pessoal grande abraço fez tudo aí já mete o dedo no like já se inscreve no canal da aquela força pra gente que a gente precisa certo e o mundo gamer agradece tranquilo por enquanto é só ó quer ver ó se você demorar muito para fazer a fase ó acaba o tempo né ó acaba o tempo certo beleza então pessoal é eu não vou fazer as outras fases eu quero que vocês descubram ainda tá então o jogo é muito bacana chama a galera aí vai se divertir tranquilo eu vou ficando por aqui por enquanto é só fique com deus um abraço é nóis manolada uhuuu agora vai jogar né canal manolo games diversão e informação pra você vc e você Tchau.